Ô, Sul, tá mó tarde, mano. É, ô, tamo gravando desde cedo já, tamo cansado. Nossa, mas tão reclamando demais pra quem quer ficar famoso, hein? Vai, continua, anda. Puta que pariu! Vocês vão destruir meu equipamento novo? Vocês querem me falir? Calma, Nelson, eu posso explicar. Não é nada disso que tá pensando. Não pode confundir liberdade com libertinagem. Vocês acham que eu paguei uma fortuna nessa porra dessa máquina pra vocês ficarem fazendo polidance nela? Por mais que eu admire, vocês tão destruindo meu equipamento novo! Eu tento ser o chefe mais amigo, mas os caras montam em cima! Puta que pariu! Paguei uma fortuna nessa porra dessa máquina. Eu sei que essa máquina parece nova, mas ela é de 1989. É que ela está muito bem conservada. É, ô, Nelson, foi mal que a gente tava só gravando um clipe, tá ligado? Pior ainda! Vai ter que pagar direito de imagem da máquina, sabia? O Nelson tinha que dar graças a Deus que esse ferro velho tá servindo pra alguma coisa. Puta que pariu! E aí, gente? Ah, rodamos, né? Não tem o que fazer, mano. Pô, nem pra falar com vocês individualmente, nada a ver isso de tratar gêmeos como uma pessoa só. Eu vou lá falar com o Nelson. Não, não, relaxa, mestrão. Vamos focar na nossa música agora, tá ligado? Relaxa aí, nós. Calma, é que eu te peço nesse momento, dá um tempo, observa o movimento. Michael, Douglas, univitelinos. Uma coisa só. Filhos de uma mesma célula. Que coisa mais bela. Mas, infelizmente, vão ter que se separar assim como aquela célula que se separou no início de tudo. Ah, aquela célula. Se não fosse ela, célula única a se dividir em duas, hoje teríamos apenas um, não dois. Unidunitelinos. Univitelinos. Hoje quem sai são vocês, Michael Douglas. O que você tá falando, Plinio? O que você tá falando? Fomos demitidos os dois, tio. Tá tirando com o Zimbábue, mano? Você tá usando muita droga, mano. Vambora, vai. É nóis, salve, rapaziada. Valeu, família! Obrigado, meus guerreiros, vocês vão brilhar muito, eu amo vocês! Valeu, Brasil! Mais uma semana! Mãe! Depois do microplástico, o segundo maior problema em escala global hoje é o reality show. Não é? Com пример, Bob! Mãe! 號! ателя aא�m! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.